Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal Climotos Mecânica Automotivo, o seu canal de mecânica aqui no YouTube, diretamente de São José dos Campos, São Paulo. Eu estou fazendo um serviço num Logan, eu não iria filmar, tá? Porque é uma simples troca de correia, mas eu vi uma M tão grande, tão grande, que eu resolvi compartilhar isso aí com vocês. Então, vamos assistir a caca que está feita nesse carro aqui. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, senta o dedo no like, se não, não adianta, tá? Já compartilha esse vídeo, enquanto você está fazendo isso aí, eu vou lhe mostrar para vocês o que eu encontrei neste Renault Logan 2016. Então, rapaziadinha, começando já por aqui, a gente já vê essa tampa, horrível, deixa eu pegar uma lanterna aqui e iluminar isso aqui, peraí. Olha aí essa tampa. Toda horrível, cheio de óleo, né? Mas eu vou dar um zoom, um detalhe aqui, peraí. Você está vendo aí? Olha aí, está vendo bem na base ali? Olha ali o quebradinho, bem na base, ó. Viram aí? O que pode ser isso? Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui para o carro, ó. Olha lá, quanto óleo, quanto óleo. Parece o carro do óleo, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo apoiar essa lanterna aqui. Não deu para apoiar ali. Aqui deu. Tá, vamos lá então. Vamos dar zoom. Agora eu posso dar zoom de novo, galera. Comprei outra câmera. Vocês estão vendo aquela pecinha bem no centro do vídeo aí? Isso, essa peça ali, ó. Olha que coisa louca. O que é isso aí? Não sabe? Vamos voltar para cá. Olha a quantidade de óleo que tem aí, ó. Olha só. A correia está úmida em óleo. O que é essa peça aqui? Deixa eu pegar, ó. Abre aí. Olha aí. Galera. Deixa eu ver se vai focar. Focou. Esse é um pedaço de alguma peça que estava largada ali na correia. Olha só isso aqui. E essa peça estava há tanto tempo aqui largada. Deixa eu ver se eu vou conseguir filmar aquele detalhezinho lá. Deixa eu ir lá de novo. Ih, a minha lanterna está acabando a bateria. Pera aí. Ela pode ser bem ali. Ih, ferrou o foco. Ali, ó. Bem atrás da correia. Não adiantou. Estamos sem luz. Deixa eu ver se eu pego lá. Não. Deixa eu tirar essa correia daí. Eu vou desmontar a correia. Deixa eu voltar aqui. Eu vou desmontar essa correia daqui. Tá? Aí a gente vai ver a caca que tem aqui. Mas olha, eu fiquei de cara no chão. Como as pessoas têm coragem de fazer esse tipo de serviço aí. É, vamos lá então, turma. Espero que vocês gostem da imagem. A imagem vai melhorar bastante aqui no tempo. É só eu aprender a trabalhar nessa câmera aqui. Vamos ver aqui. Focou ali. Focou. Olha ali, ó. Ó, bem no centro não está focando. Ali, agora sim. Bem ali. Eu vou botar uma seta aí, vocês vejam onde está amassado e preençando aquela peça. Bem louco isso aí. Ai, ai, ai. Eita lá, nós. Eita, nós. Vamos ver como ele está aqui. Olha aí o nosso tensor. Ih, não focou. Focou agora. Ó, ele está banhado em óleo. Muito óleo. NSK, gates, original, tudo bacana. Boa peça, tá? Mas está encharcado em óleo. Correia. Mesma coisa. Ó. Toda brilhosa já de óleo. Isso aqui ia arrebentar fácil. Vai entrar outro tensor original gates. Retentor sabó. E correia sabó. Correia gates também, não sabó. Vamos ver lá embaixo como é que está a situação. Olha aí. Bom, esse retentor não vaza tanto assim. Tá? Vaza o vento lá de baixo, ó. Olha que aquela peça estava quebrada. É ali, ó. É da aba da bomba d'água. Tá? Essa abinha aí estava quebrada. Vamos olhar lá embaixo como é que está a situação. Aqui embaixo, ó. Vamos ver ali se a gente pega tudo. Vamos ver ali. Olha aí a situação que está isso aí. Meu Deus, eu consigo iluminar melhor aqui. Olha a situação que está aí, Tuto. O lanterninha. Fica ali, lanterna. Pronto. Olha aí. Puro barro. Pura crosta, ó. O óleo descendo. Esse retentor aqui está o show do horror. E olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Deixa eu pegar ali. Vamos ver se a gente pega aqui na clara aqui. O alto foco desta câmera não está legal. Ó. Esse aqui é um pedaço daquela bomba d'água lá em cima. Olha aí. Triste, né? Então são dois pedaços de bomba d'água aí. Bom, vamos limpar tudo isso aqui. Botar os retentores, correia, tudo novo. E deu. Já era. Vai estar pronto. É isso aí, galera. Agora que está tudo limpo aqui em cima. Está tudo desmontado. Já começando a remontar. Aqui essa parte do motor. Está toda lavada. Vamos ver se a gente acende uma luz aqui. Olha aí. Tudo lavado. Tudo bacana. Lá para baixo tudo também. Ó. Agora sim a gente consegue ver ali, ó. Aquela parte onde quebrou. Está vendo? É uma aba da bomba d'água. Que o pessoal, a última vez que passou por aqui, quebrou ali. E esse pedaço estava solto aí por dentro da correia dentada. Podendo aí ocasionar um prejuízo gigantesco. Além do carro estar fora de sincronismo. Eu olhando ali no Doutor. E descobri que o carro tem uma série de macetes para poder fazer sincronismo. Agora olha aí. Olha que bacana que está tudo aí. Tudo limpo. Tudo bacana. É só botar o retentor debaixo que falta. E começar a montar já a correia dentada. Show? Beleza? Na bancada nós temos algumas peças lavadas. Polias lavadas. Capa lavada. Esta polia aqui lavada. E esta capa devidamente lavada. Bora montar tudo. Quando estiver no sincronismo eu vou mostrar aí para o pessoal. Aí a gente vai lá e já vai fazer carro funcionar logo na sequência. E é isso aí galera. Estamos aqui terminando a montagem do kit correia. Deixa eu ver se eu consigo pegar lá para vocês. Estão vendo aí? A seta está um pouco mais à frente que aquele chapéu lá bem pico. Bem aqui assim. Nesse pico aqui. A seta um pouco mais à frente. O tensor. Vamos puxar lá. Olha lá o tensor. A marca de referência bem no centro da tela. Deixa eu ver se eu boto o dedo aqui. Bem no centro da tela aí. E lá o relógio comparador está no seu zero grau lá. Beleza? Então onde é que a gente pega essa informação aqui? Deixa eu botar o zoom. Aqui ó. Doutor IE Online. Olha lá. Vou mostrar aqui para vocês ali. Vocês estão vendo ali como é que está a referência? Linha imaginária azul zero grau. E a seta um pouco mais avançada. Beleza turma? Tem até um desenhozinho melhor ali. Então é isso aí. Doutor IE Online sempre ajudando a gente. Se não é ele, a gente vai pegar com referência a parte mais alta. E ia fazer uma caca nesse motor aqui. E isso acontece, acontece bastante. Tá bom? Esse carro já estava com o dente atrasado. E o cliente reclamava que o carro estava meio estranho. Um barulho estranho e coisa. Então está aí, está feito. Tensionado. Tudo certo. Correia nova. Retentores que estavam vazando bastante trocados. Até que está aqui em cima os retentores. Olha ali, ó. Esse era o retentor que a gente trocou. Nossa, bem sujo, bem vazando. Essa marquinha aí de arrebentada é normal de enfiar a chá de frente e trocar ele. E o outro retentor era que está aqui. Está aqui, ó. Aqui também. São os dois retentores. Esse até que não estava tão ruim, tá? Mas já foi trocado por prevenção. Já que está tudo desmontado, substitua. Opa. Galera, terminamos de montar aqui o Logan. O carro ficou fantástico. Eu vou ligar aqui para vocês ver como ficou. A gente vai desligar rapidinho. Vai deixar ele esfriar mais um pouco. Vamos começar a desmontar a parte 5 para regular válvulas, tá? Esse motorzinho vai ficar bacante. Deixa eu dar uma ligada aí. Vamos lá. Olha aí. Funcionando o filezinho bacana. Agora a gente vai desligar ele e tirar a tampa de válvula para regular essas válvulas que estão barulhentas demais. Bora lá. Galera, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmontar tudo isso aqui. Vou tirar filtro de ar, vou tirar bobina, vou tirar tampa de válvula. Vou deixar o motor aquecer, que ele está muito quente ainda. E quando estiver tudo desmontado, chamo vocês que a gente vai regular a válvula, tá bom? Beleza? Fechou, galera, agora aqui. Desmontei tudo, tá? A gente está tudo pronto aqui. Eu já estou em limpa EMS, então o que eu vou regular? Vou regular aqui, ó. Admissão, escape, admissão e escape aqui, tá? Então, admissão e escape do primeiro cilindro. Admissão do segundo cilindro e escape do terceiro. Depois eu faço 180 graus e regulo de novo. Admissão é entre 0,10 e 0,15, tá? E o escape é entre 0,25 e 0,30. Feita essa regulagem, beleza, show de bola. É só remontar tudo e está bacana, tá? Se você quer ver esse vídeo aqui, ó, passo a passo, ensinando você fazer, vai estar lá no clube de membros, ok? Bom, tudo finalizado, tudo montado, bobina no lugar, tampa torqueada, velas no lugar, tudo torqueado como manda o figurino, 2,5 kg na vela, tampa 1,5 kg, parafuso de bobina também, 1 kg, beleza? Então agora a gente vai ali e vai dar partida nesse carro para escutar como é que ficou o som do motor. Bom, o somzinho ficou beleza. A câmera, o microfone vai captar um som sempre mais estridente, tá? Isso é normal. Mas ficou beleza. Lembrando que esse carro andou muito tempo com válvulas folgadas, tá? Então é normal que ele crie uma folga axial nos balancinhos. Você pode enforcar a válvula, não fica tão silencioso como o de fábrica. Isso é falta de manutenção, gera esses problemas. Bom, galera, estou com o morcedor desmontado aqui, ó. Aqui eu já botei o batente e a coifa ali, tá? Que saiu essa coisa horrível aqui de dentro. Olha só que coisa medonha que saiu daqui. Ah, o outro batente de coifa que vai para o outro lado do carro lá também. Aqui o coxim original Renault. Esse aqui, ó. Ó, original grito Renault. Aqui. E esse é o rolamento vendido separadamente, tá? Não é vendido junto com o coxim, beleza? Olha a diferença desse coxim com rolamento e desse coxim com rolamento. Agora a gente faz assim, ó. Olhem a diferença aí dos coxins, tá? Esse aqui tá esmagado, ó. Condensado. E esse aqui já tá mais denso, mais alto. Então essa aí toda a diferença que faz um coxim bater e um coxim não bater. Beleza, turma? Então vamos lá. Agora eu vou montar isso aqui os dois lados. E a gente bota o carro na rua e vai dar uma volta. Fala, galera. Agora o Logan pronto. Nós vamos dar uma volta com o Logan, tá? Pra galera aí que é clube de membros. É a família Klein Motors aqui no YouTube. Nós regulamos válvula e vocês viram aí como que foi, né? Um passo a passo. E fora do clube de membros a gente fez todo o resto da manutenção desse carro aqui. Trocamos aí os coxins e batentes e coifa, tá? A gente vai dar uma volta pra ver barulho de suspensão. E vamos escutar aí como é que ficou o barulho das válvulas andando. Que antes andando era muito estridente. Vamos lá. O carro ficou até mais esperto. Ficou mais esperto mesmo. Suspensão extremamente firme. Nada bate. Muito bem. Olha o doguinho. Olha, tem um doguinho aqui na rua. A minha rua é super deserta, gente. E aqui no finalzinho da rua tem um pessoal que mora aqui. Que parece que resolveu morar todo mundo junto, né? Porque é só um pedaço da rua que tá bem povoado. O resto é muito morto. O carro depois de regular do válvula ficou muito mais esperto, ficou muito mais ágil, ficou mais forte. E consequentemente isso traz economia. Não vamos ser hipócritas e dizer que o carro vai fazer aí uma economia absurda. Não. Mas uma economia significativa ele vai ter sim. Lembrando que se o seu carro não tem tucho hidráulico, ele tem que ser regulado, tá? E tem carros que a regulagem de válvulas tem que ser feita com o cabeçote fora. Eu tô fazendo um orçamento de um carro e se tudo der certo estará no canal também. Onde a gente tem que remover o cabeçote pra poder regular. Porque a regulagem é feita retificando a válvula, a sede e o pezinho da válvula. É sinistro o negócio. Então esse aí tudo no carro não tem barulho de suspensão. Firme. Não tem mais aquele barulho de máquina de costura das válvulas. Muito bacana. Então se você está assistindo esse vídeo aqui no clube de membros, muito obrigado por fazer parte dessa família. Espero que o conteúdo gerado aqui tenha sido satisfatório pra você. Se você não é, não faz parte do grupo mesmo, seja membro também, apoie o canal. Porque esse dinheiro é voltado para os projetos do canal, tá? E projetos esses que serão desfrutados por alguns inscritos. Lógico que nem todos, que nem todos vão ter condições de vir até São Paulo aí. Tem um track day que a gente saia pra poder andar com o carro. Mas quem puder, a ideia é que ande também. E se você está assistindo esse vídeo aqui na aba Comunidade Normal do YouTube, muito obrigado por estar aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, novas notificações aí de vídeo, né? São vídeos semanais, tudo bem bacanas mesmo. A gente está reestruturando o canal, trazendo um pouco pra entretenimento. E também informação técnica sem aquela chatice, sem aquela mesmice, tá? Nada maçante. Então, galera, muito obrigado. Clica aqui em cima, você vai ver nosso último vídeo. Aqui embaixo terá vídeo para membros. E nesta bolinha que está aqui, você se inscreve. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!